O acidente envolveu esse carro e esse caminhão na rodovia PR-483 perto das 4 horas da tarde da segunda-feira. Os dois bateram de frente quando o caminhão seguia sentido ampere e o carro no sentido contrário. A motorista de 50 anos ficou encarcerada e teve ferimentos graves. O esposo dela sofreu ferimentos médios. Os dois foram socorridos pelo corpo de bombeiros e SAMU e encaminhados ao hospital regional. Chegamos aqui no local, constatamos que haviam duas vítimas no interior do veículo. Uma vítima já estava fora, na verdade. A equipe do SAMU nos auxiliou no atendimento dessa vítima masculina. E a condutora do veículo estava presa no veículo com as ferragens impossibilitando a sua saída. Então a equipe fez o desencarceramento desta vítima e ela foi encaminhada posteriormente ao hospital regional. A pista ficou interrompida nos dois sentidos e o trânsito foi desviado pelo pátio de um posto de combustíveis durante os atendimentos.